O atletas no ar está de volta para o seu último bloco, como sempre a sua participação é fundamental, escreva um e-mail para nós, atletas no ar, arroba boasnovas.tv Ah, para de falar mal da Chapecoense, não sei o que, pode escrever, eu não ligo não, a Chapecoense vai ser rebaixada, cara, fazer o que? Perdeu pro Flamengo. Quem perde pro Flamengo nesse campeonato, meu irmão, tá mal, tá precisando fechar as portas pra segunda hora, brincadeira. Passa lá na loja dos atletas também, atletasdecristo.org, e lá tem todos os produtos na loja virtual, você pode comprar esses produtos, que estão aqui na nossa mesa sempre sendo sorteados, mas estão à venda lá também pra você presentear os seus amigos. Essa Bíblia aqui é a última versão dessa daqui, rapaz, deixa eu virar lá pra câmera, ó, beleza de Bíblia dos Atletas, vai ser trocada, essa é a última chance de você comprar essa versão aqui, que a gente vai trocar de versão, e vai ser uma versão ainda melhor do que essa. Tem viagem para o Panamericano, os atletasdecristo vão estar lá, dando todo o suporte pro trabalho evangelístico, inclusive, quero te lembrar, que nas próximas semanas vai ter um programa especial de atletasdecristo, com David Wilson, é um dos responsáveis pelos trabalhos de evangelismo em grandes eventos esportivos, através do mundo, desde as Olimpíadas de Barcelona, em 1992. É um cara com conteúdo, assim, de primeira, especial, a gente tá preparando esse programa pra você, no máximo pro começo do mês que vem, já chegando ali o Panamericano, pra gente juntar esses assuntos, vai ser bem legal, espero que você assista, então não perca o Atletas Noir. Compartilhe o nosso programa também com seus amigos, lá no Facebook, tem o nosso programa, a nossa reprise às 11 horas, você pode ver hoje à noite ainda, e você pode compartilhar o programa que vai estar lá no YouTube da Boas Novas, Boas Novas Oficial, você pode compartilhar, espero que o nosso esteja lá, até no máximo quinta-feira, você pode mandar pros seus amigos. Voltamos a falar de Brasileirão, ainda no sábado, né, essa rodada foi meio louca com o jogo do Brasil no domingo, então, a maioria dos jogos no sábado. São Paulo venceu o Grêmio no Morumbi, em Santa Catarina, o Corinthians derrotou o Joinville, na Arena da Baixada, o Atlético Palenense segue líder, bateu o Vasco, e tá lá na frente. Vamos aos lances? A gente começa com o jogo do São Paulo, venceu o time do Grêmio, São Paulo conseguiu a 12ª vitória seguida no Morumbi, essa é a melhor sequência em casa da história, a maior sequência anterior foi em 2005, com 11. Luiz Fabiano abriu o placar, batendo o espelho, o goleiro foi caindo antes dele chutar, né, não entendi muito bem o que aconteceu aí. 16.900 pessoas foram publicam o pacante desse campeonato, São Paulo fez o seu maior público nesse ano, não tava sendo grande coisa não. Rogério Senni de contrato renovado, meu Deus do céu, até onde vai, Rogério Senni? Mais um gol, são 120 e tanto, ninguém liga mais, Rogério, encerra a carreira, pelo amor de Deus. 2 a 0 pro São Paulo, grande vitória, o São Paulo ainda busca liderança. Liderança que nesse momento tá com o Atlético Palenense, recebeu o Vasco na Arena da Baixada, o Vasco nunca havia chegado a 6ª rodada com somente um gol feito. conseguiu fazer o pior feito da sua história, o último era 2004, quando eu tinha feito 6 jogos aí sem fazer gol. Esse pênalti ridículo, infantil, coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, batido pelo Nicão. Depois o Nicão vai fazer o cruzamento pra área, bola na trave, rapaz. Em Curitiba, o Vasco não vence o Atlético Palenense há 8 anos. O Huracão nunca perdeu pro Cruz Maltino na Arena, na história dos Campeonatos Brasileiros, não foi dessa vez. Belíssimo chute de perna direita do Ítalo, pra dar números finais, o Vasco tá mal. Ferreira, não adianta chorar não, meu câmera Ferreira aqui tá triste toda a vida. Corinthians foi enfrentar o Joinville lá em Santa Catarina e se deu bem, venceu. O seu quarto jogo entre os dois times da Arena, o Joinville, e a primeira vitória do Corinthians lá. O Corinthians conseguiu fazer uma bela partida, 17 faltas apenas. Um dos jogos com menos faltas, seguindo aquela determinação nova da FIFA, né? Golaço marcado pelo Jadson, que foi o único gol da partida. Rapaz, o Joinville e o Vasco estão disputando aí, que é o pior time, o pior lixo desse campeonato nas seis primeiras rodadas. Mas eu acho que o Joinville ainda fica um pouquinho, um pouquinho atrás, porque a defesa do Joinville tá triste de se ver. A defesa do Vasco realmente tá com problemas ali, mas são problemas mais esporádicos. A defesa do Joinville tá realmente muito ruim, cara. Tá um negócio pavoroso de se ver. O Corinthians tá tentando dar uma fugida na crise. Crise é essa que eu ainda não consegui enxergar, né? A galera fala de crise financeira e tal. O Corinthians vai ter que se desfazer dos seus principais jogadores. O Guerreiro não ficou, o Elias pode não ficar, Renato Augusto, isso, aquilo. Mas dentro de campo essa crise não chegou. O Tite mantém-se fiel ao que ele planejou, ao planejamento estratégico dos jogos. Joga fora de casa, joga um pouco mais contido. Joga dentro de casa, joga um pouco mais aberto. Mas ainda assim com aquela titibilidade de sempre, né? 1x0 é resultado pro time do Corinthians e tá se mantendo bem. Ainda nesses jogos eu queria destacar a vitória do São Paulo. É o primeiro jogo do Osório como técnico do São Paulo, técnico estrangeiro do São Paulo quanto eu tô pro resto da temporada. E uma mudança de postura interessante. Gostei bastante, cara. Tem aquele lance do recadinho, né? A galera achou que ele não fosse fazer. Mas o Osório abaixa no gramado, escreve um recadinho no pedaço de papel, rasga e entrega pros jogadores. Segundo as regras do futebol, isso não é proibido. Ele pode fazer isso. Ele não pode usar a comunicação eletrônica. Mas se for pedaço de papel, pode. Então ele vai entregando recadinho, vai distribuindo. Chegando no final, deve estar cheio de papel pelo gramado. O jogador lê a massa e joga fora, né? Mas tá aí. Primeira vitória do Osório. Primeira vitória dele no comando do São Paulo. Vai ter um trabalho longo aí pela frente. O Luiz Fabiano tá reclamando. Vai completar sete jogos. E nada de renovar o meu contrato. Se perdeu o Luiz Fabiano, o São Paulo vai ter problemas sérios. Completando a rodada no domingo, o Internacional venceu o Curitiba no Beira-Rio. O Figueirense passou pelo Palmeiras no Orlando Scarpelli. No Maracanã Fluminense Esporte não saíram do 0 a 0. Teve também a vitória do Goiás sobre o Havaí em dias de homenagem ao Fernandão. Esse jogo do Internacional teve bandeira, teve cara do Fernandão. Teve muita coisa, foi bem legal a homenagem. Fernandão completou um ano do falecimento dele. Golaço do Vitinho pra abrir o placar. 35 mil pessoas foram lá fazer suas homenagens e curtir a vitória do Internacional. Mostrou muita intensidade, principalmente na roubada de bola. 18 roubadas de bola. Números finais da vitória do Internacional com o Nilmar. Beleza de rebote ali sobre o Palmeiras. Fluminense Esporte fizeram o único 0 a 0 da rodada. Fluminense teve chances de vencer, mas sei lá, cara. Fluminense segura um pouco demais a bola. Acho que não tem necessidade disso. Fica prendendo demais o jogo. Esse é o melhor início de Brasileirão do Esporte. O Leão nunca havia passado pelas seis primeiras rodadas sem perder nenhum jogo. 80 passos errados nesse jogo. 37 de Fluminense, 43 de Esporte. Mostra como o jogo foi um 0 a 0 bem, truncadão mesmo. O Fluminense não perde para o Esporte há sete anos. A última foi em 25 de maio de 2008. Essa foi a última chance, a melhor chance do Fluminense, na minha opinião. Foi pênalti isso aí, não tenho nem o que reclamar, né? Chute na cara, não tem como não ser pênalti. Palmeiras foi enfrentar o Figueirense aluno de cartelho. Carlos Alberto, olha o Carlos Alberto aí. Fez gol na estreia dele, fez gol no segundo jogo. Saiu um machucado no jogo do próximo jogo. Ah, Carlos Alberto. Palmeiras vai empatar com esse golaço do Gabriel. Chute de direita. Quinta vitória do Figueirense em cinco jogos disputados. Contra o Palmeiras na história. O Palmeiras está perigando de perder o Osvaldo, né? O Marcelo Oliveira saiu no mercado. A galera ficou toda aorissada, mano. Além de fazer o gol do Palmeiras, o Gabriel foi quem mais acertou passes. 61 em 63. Deveu ali o gol anulado. Antes disso, o gol que valeu. Que foi do Thiago Santana. 2x1, vitória do Figueirense sobre o Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras. Goiás e Havaí se enfrentavam no vaziaço. Estádio do Serra Dourada. Mil torcedores, 1.100 pagaram pra ver esse jogo. Goiás até o outro dia tava no dia 4. Chega a terceira partida sem vitória. E os poucos, os mil torcedores, aqueles pouquinhos, gritaram, time sem vergonha e tal, não tão gostando não. Esse jogo no Serra Dourada foi o que teve o maior tempo de bola rolando na rodada. A determinação da FIFA é que partidas de 90 minutos tem pelo menos 60 de bola rolando. Esse teve 61. Gol foi marcado pelo Rômulo. Muitos jogos do Campeonato do Brasil não conseguem chegar a essa determinação da FIFA de 60 minutos de bola rolando. Que é um número inclusive até baixo para os padrões europeus. 61 teve essa partida do Goiás contra o Havaí. Um jogo até relativamente movimentado. Mas que por vezes ficava aquela... O gramado do Serra Dourada é muito grande. É o maior do Brasil. E aí a partida às vezes ficou um pouco espaçado demais. Eles me ficam cansados. Tocam muita bola de lado. Com relação ao Oswaldo de Oliveira, me surpreende um pouco essa possibilidade de demissão do Oswaldo. Por quê? O time do Palmeiras não vai tão mal assim no campeonato. Fez um campeonato paulista decente, chegou até a final. Faz um campeonato brasileiro assim mediano no meio da tabela. O Doriva, por exemplo, segue firme e forte no cargo depois de seis rodadas e nenhuma vitória. E a diretoria do Palmeiras está querendo demitir. Lógico, tem uma diferença de elenco. O Doriva não pode dizer assim, meu Deus, que timaço que eu tenho na mão. Por isso que ele não vence seis jogos. Realmente, talvez fosse mais passível de pensar em demissão do Doriva do que o Oswaldo. Porque o Oswaldo recebeu 22 novos jogadores. Ainda o Alexandre está chegando, 23 contratações. E o time não está rendendo, realmente, é um pouco demais. Lógico, pesa sobre ele. O fantasma do Marcelo de Oliveira é um grande técnico, bicampeão brasileiro. Está no mercado, lógico, que não só o Palmeiras, como outros times que estão oscilando no campeonato, vão pensar em demitir seus técnicos para contratar o campeão brasileiro de dois campeonatos seguidos. Depois de seis rodadas, o Francão permanece na liderança com cinco vitórias. Bota a tabela no ponto aí, galera. Atlético Paranense, cinco vitórias em seis jogos, 15 pontos. São Paulo com 13 é o vice-líder, estreando o técnico novo. Ponte Preta e Esporte permanecem no G4 com 12 pontos. Fluminense está ali, se tivesse vencido o Esporte, poderia estar dentro do G4, 11 pontos. O Atlético Mineiro perdeu, está em sexto. Vem o Havaí com essa vitória, com dez pontos em sétimo. O Corinthians também está ali com dez pontos. A Chapecoense, por enquanto, é em nono com nove pontos. Está só segurando a vaga ali, está ali por rebaixamento. O Internacional em décimo com nove pontos também. Goiás ali em décimo primeiro, como eu falei, três vitesses derrotas seguidas, é complicado. O Grêmio sentindo saudades do Filipão em décimo segundo. Cruzeiro com sete pontos, Figueiredo em sete pontos no meio da tabela. O Palmeiras aí. Décimo quarto lugar, sete pontos. Está a seis pontos do G4. Acho que não tem necessidade de mandar o Oswaldo embora ainda. Santos está ali em décimo seis pontos. Flamengo quase conseguiu sair do G4. Mas ainda está lá no zelinho de baixamento. Coritiba fazendo um campeonato sofrível. Em décimo oitavo com três pontos. Assim como o Vasco, três pontos. Joinville com um ponto e nenhuma vitória. Os dois times ali que seguram a lanterna Vasco e Joinville. Galera passando um perrengue sinistro. O Doriva permanece no cargo nesse momento. E o Vasco já pensa em dispensas. O Marcinho pode ser o primeiro nome a ser dispensado. O jogador foi contratado no início do ano para ser referência técnica do time do Vasco. Mas acabou não conseguindo ser isso durante todo o ano. Então o Vasco deve se livrar do Marcinho para conseguir contratar jogadores com salário um pouco mais alto. Ou dispensar pelo menos dois ou três para tentar contratar um jogador. Mas é complicado você fechar esse primeiro ciclo do campeonato lá na zona de rebaixamento. Porque os jogadores que estão disponíveis no mercado vão dizer Eu vou jogar no time que está na zona de rebaixamento? Fica muito complicado, meu irmão. Vou acertar com o time que está lá embaixo? Capaz de eu ser rebaixado e botar isso no meu currículo? É muito complicado. Mesmo o problema está vivendo aí o time do Flamengo tentando contratar jogadores. Contratou um guerreiro antes do time ir para a zona de rebaixamento. O que foi muito bom para o time do Flamengo. O João Cristóvão tem muitos acertos a fazer. A zona de rebaixamento transformando com times campeões brasileiros. Fora o Joinville, os outros três são times campeões brasileiros. O Coritiba e o Vasco são times que estão precisando de uma guinada. Estava conversando com o pessoal aqui antes do programa começar e falava Por que a gente está mencionando os times que estão usando a zona de rebaixamento? Vai enfrentar time bobo ainda? Quem são os times bobos desse campeonato? De verdade. A Ponte Preta que veio do zona de rebaixamento poderia ser um time bobo? Está em segundo lugar. O Chapecoense poderia ser um time bobo? Está na primeira parte da tabela. Está em oitavo, o nono nesse lugar. O Esporte poderia ser um time bobo? Está lá em cima. Ainda está pensando em ser mais. O Esporte já tem um time arjeitadinho. Está pensando em contratar o Marloni, que não vem sendo aproveitado no Fluminense. Está tentando fazer uma proposta pelo André, também atacante, passou pelo Santos, pelo Vasco. E está na trádio com o Mineiro. De verdade. Quem são os bobos do Campeonato Brasileiro? Não tem. Cada time tem que fazer o seu trabalho de casa. Tentar vencer o máximo de partidas dentro de casa. Acho que não tem fórmula especial. A fórmula é vencer jogos, é manter um time bem treinado e vencer os seus jogos. O Atletas no Ar está terminando. Eu quero te lembrar de passar no site dos Atletas de Cristo. Lá você tem todas as informações sobre aagem do Pan-Americano no Canadá em julho e Filipinas em setembro. Lá no site voluntariosemcampo.org.br também tem informações. Você pode e deve entrar. Ainda estamos aceitando doações para o trabalho no Nepal. Então você pode participar disso, pode fazer a sua doação. Quero te lembrar também que você deve ficar ligado no Atletas no Ar. Semana que vem a gente vai falar tudo sobre a disputa do cinturão do UFC. Fabrício Verdun vai disputar o cinturão brasileiro. Está disputando o cinturão dos pesos pesados, rapaz. Vai ser uma luta daquelas. Também na semana que vem a gente vai falar tudo sobre a Copa América. Todos os jogos você vai conferir a cobertura completa. A Copa América começa nessa quinta-feira com o jogo do Chile. O Brasil vai jogar no domingo o primeiro jogo contra o Peru. Você vai ver tudo isso aqui. Também tem na semana que vem a Copa do Mundo Feminina. Está começando nessa semana. O Brasil vai jogar. Tem ali a Marta. Tem todas as garotas da seleção. Também tem o futebol sub-20 chegando aí nas suas fases mais agudas. Campeonato Brasileiro, Série B. Tudo isso aqui no Atletas no Ar. Você não pode perder semana que vem. Se Deus quiser, eu e você. E a gente se vê semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Mais, mais, mais… Mais, mais, apenas o barco é normal Mais, segundo pode desnumor Mais, mas cueva mais common